Olá, crianças! Hoje vamos aprender sobre a artista Dijanira, que no final tem desafio. Vamos nessa? Dijanira nasceu no interior de São Paulo, em uma região de lavoura. Começou a pintar aos 23 anos e desde então fez exposições no Brasil e no exterior. Suas obras trazem cenas do cotidiano, como trabalho, festas e religiosidade. Retratou em sua arte a diversidade brasileira, com cores fortes e quentes. Além das telas, pintou murais e azulejos. Vejam que legal! Ela ilustrou o livro Campo Geral, de Guimarães Rosa. Agora é a hora do desafio! Legenda Adriana Zanotto Até a próxima, pessoal! Tchau!